Hoje é dia de tirar acerola Imagina aí Você chega no sítio Cheguei aqui no sítio hoje Na casa da minha mãe Me deparei com isso aqui Mostra aí Carlinho Mostra aí no chão como é que está a situação Mostra por aqui É tanta acerola pessoal que está se estragando aqui Aí eu vou tirar aqui um pouquinho de acerola Para um pouquinho aqui Essa bacinha pequenininha Eu já comecei inclusive a tirar Essa bacinha pequenininha Vou tirar aqui um pouquinho de acerola Para levar para eu tomar um suquinho Porque suquinho de acerola é bom demais É gostoso Vamos que vamos tirar a acerola aqui Só devagarzinho aqui Que é para não ficar cansado Mostra aí Carlinho o tamanho dessas acerolas Olha cada acerola Isso aqui é bom demais Mostra aí o roçadinho A rocinha de milho Como é que está Devagarzinho a gente vai chegando lá Vamos que vamos Tirar uma acerolinha Tirar uma acerolinha porque O suquinho de acerola é bom Vitamina C Faz muito bem para a saúde Para aumentar a imunidade Aí a gente Tira umas acerolinhas Coloca na geladeira No congelador Que é para Ficar aquele suquinho gostoso Só o ouro Isso aqui É um privilégio que poucos têm Está aqui catando acerola no pé Olha o tamanho da acerola Tamanho de uma laranja quase Não é meu câmera É só tirar esse pouquinho Essa bacinha aqui é pequenininha Cabe só uns 5 quilos de acerola Para tomar suco A semana toda 5 dias 1 quilo de acerola por dia É suficiente Mas é guloso Claro né meu querido Tem que Tirar umas acerolinha Vitamina C Aí faz bem para a saúde Para aumentar a imunidade Em meio a uma pandemia Evitado a gente pegar uma gripezinha A melhor forma de Aumentar a imunidade É na alimentação O suquinho As comidas Vamos que vamos E aí meu povo Vamos tirar A acerola comigo Aí pessoal Finalizando aqui Meu trabalho Olha a maravilha Meu pouquinho É só um pouquinho de acerola Não é muita não Porque eu não Não sou muito guloso não Não gosto muito de suco de acerola Aí eu tirei só umas 3 Só umas 3 Mas eu não gosto muito não Só Na falta de outra fruta Que eu Tomo suquinho Mas não assim Não sou muito chegado não Um pouquinho assim Já é o suficiente Para eu tomar suco Durante a semana Eu enjoei a acerola É quando eu sinto o cheiro Do suco assim E tomo um pouquinho de suco Assim mais ou menos Uns 2 litros Aí eu fico Sem querer tomar mais Não é o meu câmera É Reguloso Se inscreve no canal Daqui uns dias tem mais Agenda E aí E aí E aí